11 horas e 38 minutos, dia 28 de novembro é dia de eleição na Ordem dos Advogados do Brasil. A gente já recebeu aqui os candidatos que estão aí para assumir, que estão candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Recebemos aqui na semana passada e hoje a gente vai conversar com o presidente da comissão eleitoral das eleições da OAB, Dr. Vasco Vazquez, que está hoje aqui com a gente, vai contar para a gente como é que estão os preparativos. Bom dia, Dr. Vasco, tudo bem? Bom dia, Márcia, tudo bem? É um prazer grande estar participando aqui do seu programa. Prazer é nosso receber o senhor, viu? Como é que estão os preparativos para essas eleições? Márcia, estão a todo vapor. Nós estamos trabalhando aí com todo o empenho, juntamente com a OAB, juntamente com o TRE, porque essa eleição é de grande importância para a classe dos advogados. E esse trabalho está sendo feito da melhor maneira possível, para que todos os advogados tenham tranquilidade amanhã de irem, comparecerem ao sambódromo e votarem de maneira tranquila e segura. Qual é o horário que começa lá? Lá abre que horas para poder ter a votação? A eleição está marcada para iniciar amanhã, às 9 horas da manhã, e ela vai até às 17 horas. Quem pode votar? Qual é o advogado que pode votar e qual é o advogado que não vai conseguir votar amanhã? Os advogados que podem votar amanhã são os advogados que pagaram sua anuidade até 30 dias antes do pleito. Ou seja, esses advogados estão aptos a votar amanhã e estão todos convidados a comparecerem. Olha, são 11 horas e 40 minutos, você está acompanhando agora a entrevista com o presidente da comissão eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Vasco Vasques, que está dando aí as primeiras instruções para você que é advogado, está assistindo o programa da comunidade e precisa obter as informações necessárias para você poder comparecer amanhã. Ele já disse aqui que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, o sambódromo já vai estar apto a receber todos os advogados. É interessante que o sambódromo, ele tem uma área enorme de estacionamento. Há exemplo do que já aconteceu em outros pleitos lá da UAB, que foi lá na sede, que fica ali na Avenida Humberto Calderaro. Difícil, de difícil chegar, Humberto Calderaro, que é ali a principal, a Paraíba, né? Já teve eleição ali, foi um tumulto, foi uma confusão, né, doutor Vasco? É, realmente a última eleição que nós tivemos na UAB, realmente acabou com o trânsito daquele dia na cidade. Acabou com o trânsito ali. Realmente nós não vamos repetir isso novamente, por isso escolhemos agora o sambódromo, que tem um amplo estacionamento e é bastante confortável para todos. Então começa 9 horas e vai até as 5 horas da tarde? 5 horas da tarde, correto. O advogado que não comparecer para votar amanhã, vai acontecer o que com ele? Existe uma multa prevista de 20% do valor da anuidade, essa multa. Caso o advogado não compareça e haja algum motivo, ele pode fazer uma justificativa do não comparecimento junto à seccional do Amazonas. O que pode justificar a não ida do advogado? O que é a seccional do Amazonas? Seria algum problema médico, alguma viagem, basicamente isso. Trabalho, pode ser uma boa justificativa? Trabalho também, se não houver nenhum momento, mas eu acho complicado não ter nenhum momento na hora do almoço, no final do trabalho, ou antes do trabalho para comparecer e votar. Ok, de 9 às 5 horas da tarde, então você que é advogado, ou parente advogado, está acompanhando aqui a entrevista com o doutor Vasco Vaz, presidente da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. O pleito da UAB é feito junto com o Tribunal Regional Eleitoral, porque são as mesmas urnas que são usadas, não é isso? São as mesmas urnas. As eleições? São com apoio do Tribunal Regional Eleitoral. É com apoio do Tribunal Regional Eleitoral, porque ele tem ali todos os caminhos para fazer uma eleição dentro dos trâmites, com procedimento, que tem todo um procedimento, até dar apuração para poder retirar lá o relatório de cada urna, né? Correto, correto. Vai ser feito da mesma maneira que é feita uma eleição normal. Qual é a previsão de quantos advogados devem votar amanhã? A previsão é de quase 7 mil advogados. Apesar da ordem estar ali por volta de 14, né? 15 mil, qual é o número que está? Só a metade que atua efetivamente? É, porque tem a metade que atua, a metade que alguns já faleceram e alguns que não estão em dias com anuidade. Quem não está em dia com anuidade, além de não votar, ainda vai pagar a multa? Sim. Porque se não vai poder votar, vai pagar a multa também de R$ 160,00. Doutor Vasco Vazquez, a gente deseja que dê tudo certo amanhã, que nada aconteça de imprevisto nem nada, viu? Pode convidar todo mundo de novo para comparecê-la no Sambódromo. Bem, então, mais uma vez, quero convidar todos os colegas advogados a comparecerem amanhã no Sambódromo, nessa eleição que é de suma importância para a nossa classe e para a sociedade em geral. Aguardo vocês lá a partir das 8 horas até as 17 e qualquer dúvida estarei lá presente para esclarecer qualquer coisa. O senhor e toda a comissão, né, doutor Vasco? Eu e toda a comissão. É um trabalho danado. É um dia que vocês não atuam no fórum em lugar nenhum, né? Não, não. Inclusive, os prazos estão suspensos. Ah, isso é muito importante. Então, atenção, agora, mais do que nunca, não tem justificativa para não ir alegando o trabalho, porque o Tribunal de Justiça suspendeu os prazos processuais de amanhã. Então, o advogado que não conseguir interpolar as petições e tudo, não vai perder o prazo, não vai acabar com a vida de ninguém, não, tá? Obrigada, doutor Vasco. Obrigado, Márcia. 11 horas e 44 minutos, tá aí, todo mundo convocado para amanhã de 9 às 5 horas da tarde, lá no Sambódromo, dia 28 de novembro. Quem não for, vai pagar a multa de 160 reais, já sabe, né, Ivan? Vou ter que sair daqui direto para lá, porque senão eu pago a minha multa também. Se eu não for votar, vai pagar a multa. Olha, gente, quem tá aí pensando em mudar a carreira, né, ou tá querendo uma oportunidade nas Forças Armadas, tem vaga para a Marinha. A Gabriela Moreno vai trazer para a gente as informações, dizer para a gente como é que se faz quem tem interesse de entrar para a Marinha. Roda aí para mim. É isso mesmo, Márcia, começou hoje, vai até o dia 11 de dezembro, as inscrições para o processo seletivo do Serviço Militar Voluntário, com 25 vagas para Manaus, para pessoas de nível fundamental, médio e técnico. A remuneração pode chegar até 3.600 reais. As oportunidades são para as áreas de saúde, industrial, apoio em ciências contábeis e processamento de dados. E olha, caso o candidato seja aprovado, o vínculo com a Marinha vai ser renovado de ano e ano, podendo chegar a 8 anos de serviço. As inscrições são pelo site do Comando do 9º Distrito Naval, no link do Serviço Militar Voluntário. Volto com você, Márcia. Obrigada, Gabriela. 11 horas e 45 minutos, você que tem do outro lado acompanhando as informações com a gente, preste atenção nisso. Uma família desapareceu na madrugada desta segunda-feira. Elias de Vasconcelos Salles, Ingrid de Souza Rochales e a pequena Esther, de 3 aninhos, Esther de Souza. Eles foram vistos pela última vez no bairro Cidade das Luzes, no Tarumã, em um carro preto, modelo Prisma, placas NOP 5097. Quem tiver informações dessa família que você está vendo agora aí nas imagens, por favor, entre em contato pelos telefones 994-82-9498 e o 984-60-9646. Eu vou repetir o telefone, tá? Família inteira desaparecida, gente. Que história é essa? 994-82-9498 e o 984-60-9646. Quem tiver informações, por favor, entre em contato, que a família está desesperada. A gente, inclusive, está com um membro da família agora no telefone, que vai dizer para a gente como é que foi isso, se teve alguma notícia, alguém ligou. 11 horas e 46 minutos. Com quem eu estou falando? Alô? Aqui quem está falando é a Rosimeire. Ela é minha sobrinha. Ela é filha do meu marido. Ela é sobrinha do meu marido. Entendeu? Ela desapareceu ontem, foi, Rosimeire? Sim. Ontem ela saiu, mas o esposo, 10 horas da noite, para comprar um suco para a bebezinha dela, que estava com vômito e muita dor no abdômen. Aí ela avisou a mãe dela que ela ia comprar um suco para ela e se ela não melhorasse, ia levar ela no SPA. E daí foi a última notícia que a gente teve. Foi a última notícia que ela falou com a mãe dela. Era 10 horas da noite. Ontem, 10 horas da noite. Ela saiu com o marido e com a criança dentro do carro. Isso. Aí o pai dele, ele foi na casa do pai dele, que mora no parque do Zine, e chegou lá pedir um dinheiro para comprar o remédio para a filha dele. Só que o pai dele... Só que o pai dele não viu nem a esposa dele, nem a bebê no carro. Só viu ele. Ah, peraí. Deixa eu te pedir, por favor, para você baixar o volume do seu televisor e me ouvir só pelo telefone, porque a gente está ouvindo aqui o eco aqui. Deixa eu entender então essa história. Ele saiu da casa onde é que eles moram, lá no Cidade das Luzes? Isso. Os pais dele moram no parque do Zine. Tá, mas eles saíram de que localidade? Do Cidade das Luzes? Eles saíram do Monte Pascual. Ele saiu do Monte Pascual com elas, mas ele saiu cedo, 10 horas da noite. E aí quando ele chegou lá na casa do pai dele, ele não estava com as duas no carro? Ele chegou na casa do pai dele, era de uma e meia para duas horas da madrugada, ele chegou do domingo para a segunda, pedindo dinheiro para comprar o remédio para beber. Só que o pai dele, segundo a informação, quando eles foram fazer o boletim documento, foi que não viu, que ele não viu nem a mulher e nem a criança no carro, só viu ele. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rose, rapidinho, Rose Meire, mas ele chegou a sair lá fora e viu o carro, só estava o filho ou ele ficou dentro de casa e não teve realmente acesso a essa informação? Ele saiu e foi até o carro levar o dinheiro para o filho. E no carro ele não viu nem a nora nem a criança, ele só viu o filho dele. Segundo a informação que ele passou para a gente. Isso foi 10 horas da noite de domingo, então. Foi 10 horas da noite de domingo. Ok. Isso. Só que ele chegou no Parque dos Índios uma e meia da madrugada. Certo. Lá na casa dos pais dele que moram lá no Parque dos Índios. Mas aí ele não sabe dizer também se ele de repente não resolveu levar a mulher e a criança para o SPA, porque a proposta era essa. Nós já fizemos as buscas nos hospitais, nos plantos de acordo, nós já fizemos. Fomos até o ML, já procuramos o todo quanto foi lugar. Nossa, gente. Que situação. Ele trabalha com o quê, Rosimeire? No momento ele não está empregado. Eles têm um comérciozinho lá, um pequeno comércio lá no Parque dos Índios, que eles vão daqui do Monte Pascual todos os dias, eles iam para trabalhar lá. Ela também trabalha no comércio, também não é empregada. Isso. Isso. Nossa, pode ter sido uma ação. Agora me diz uma coisa, você soube se de repente os dois estavam brigados, se estava tudo bem, estava tudo bem entre eles, teve alguma coisa assim que pode ter causado um desentendimento entre os dois? Sim. Segundo a informação, ele teve uma desavença com o filho do cacique de lá. Então, a gente recebemos um áudio e um traficante que comanda lá disse que eles estavam em poder deles, derretidos lá na mata e só iam deixar eles, liberar eles hoje de manhã, porque eles tinham que dar um susto nele, porque algo ele estava devendo lá para o pessoal lá, que ninguém sabe o que é. Entendeu? Porque ele estava devendo para o pessoal lá? Isso. O pessoal que mora lá, que ninguém sabe o que é, o pessoal dos índios, do outro trafic, ninguém sabe, porque... Cadê esse áudio? Está contigo esse áudio? Cadê esse áudio? Está contigo o áudio? Não, porque logo em seguida apagaram o áudio. Delataram, entendeu? Mandaram o áudio e delataram o áudio. Não tem como a gente provar que realmente foi feito esse áudio, mas... Ok, vocês chegaram aí, vocês já foram à polícia também, né? Isso. Isso. Vocês também já foram à polícia? Já fomos à polícia, já fizemos o BO. Ontem a mãe dele foi, mas a mãe da moça e a mãe do rapaz foram lá, fizeram o BO, e falaram que só poderiam ajudar e fazer as buscas depois de 24 horas. Então, hoje já completou 24 horas e está todo mundo atrás. Ninguém ainda nem, praticamente, ninguém ainda nem dormiu. Ok, Rosimeire. Ninguém se alimentou, a gente está todos em pânico, esperando notícia. Ok. Ninguém quer ir lá com medo, por medo, porque lá nessa área é comandado por tráfico, né? Entendi. Ok, Rosimeire. Então, a gente está aguardando notícia. A gente está vendo que a polícia já está com o processo, né? Se Deus quiser, vai localizar essas pessoas, a família inteira. Fala com a nossa produção e se você viu qualquer um membro dessa família, ou a criancinha de 3 anos, ou a mãe, ou o pai, que entre em contato pelos telefones que estão aí na tela, 99482-9498-98460-9646, porque os familiares estão desesperados. A gente espera que eles sejam encontrados o mais rápido possível e bem. Essa é que é a nossa torcida, porque a criança não tem culpa de nada, não tem nada a ver com qualquer tipo de escolha, com qualquer tipo de ocorrência. Nem se foi assalto, se levaram, coisa parecida. A gente espera que tudo dê certo. 11 horas e 52 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade, continua com a gente, que a gente vai trazer destaque de polícia. A polícia apreendeu 22 quilos de drogas em duas embarcações que estavam no porto da Manaus Moderna. Uma pessoa foi presa, ainda bem, para poder entregar o resto. Vamos acompanhar na reportagem. Roda para mim. A droga foi apreendida na tarde desse domingo em duas embarcações no porto da Manaus Moderna. Josiele de Souza Lira, de 30 anos, foi presa em posse de parte do entorpecente. Ao todo foram apreendidos 22 quilos de maconha do tipo skunk. 15 estavam com Josiele, que vinha de Uarni. Os outros 7 estavam com um homem, que vinha de Tonantins. Ele conseguiu fugir do local, mas a polícia já o identificou. Essa droga, ela estava sem passageiro, não estava vinculada a passageiro. Ela foi deixada na embarcação. Mas nós já conseguimos, com as imagens, identificar a pessoa que vinha conduzindo essa droga. E temos a qualificação dele. E faremos a prisão, o pedido da prisão preventiva dele à justiça. Essa é a segunda vez que Josiele é presa por envolvimento com o tráfico. Estou desempregada, não tinha dinheiro como pagar e caí na burrada de fazer isso. A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e levada para uma audiência de custódia no fórum Enoque Reis. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice, viu, Josiele? Por isso que ela falou, caí na burrice de fazer isso de novo. 11 horas e 53 minutos, tá aí, Josiele, ó. Desemprego não é motivo para você virar traficante. Traficante, isso aí é claro. Tem um monte de pessoa que tá desempregada e nem por isso tá virando traficante. Tá vendendo bombom no sinal, vendendo água, vendendo fruta, vendendo tudo isso. Então, essa história é a conversa pra boi dormir. 11 horas e 53 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade que fala do Terra Nova. Alô? Alô? Olá, telespectadora. Quer se identificar? Alô? Tô lhe ouvindo. Vanessa. Oi, Márcia. Vanessa, bom dia. Oi, Vanessa, bom dia. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí no Terra Nova? Eu quero, primeiramente, agradecer pelo asfalto da rua. Que show! Que asfaltaram a nossa rua. E eu quero também fazer uma denúncia, assim, por causa que a energia vive faltando, entendeu? Nós somos com esse problema. Aí, já assim, já queimou as coisas, entendeu? Meu bebedor, geladeira, ar-condicionado, entendeu? E quando vai embora a energia que volta, ela volta com muita força. É uma denúncia, porque isso... Entendi. Isso, aí vive faltando, entendeu? A energia, a gente passa, às vezes, o dia todinho sem energia, só vai chegar às seis horas da tarde. Vanessa, mas a rua foi asfaltada, graças a Deus. Foi asfaltada, graças a Deus. Que bom. Muito obrigada. Diretor, fala com a produção, fala com a Vanessa, pra gente fazer um VTzinho de prestação de contas lá na Vanessa, e também no VT de prestação de contas a gente reclama a situação da energia, tá? Obrigada, Vanessa. Pega a ligação aí, por favor, produção. Olha só, gente, um grupo de taxistas fizeram uma manifestação hoje cedo, reclamando aí dos motoristas de aplicativos, dessa regulamentação dos aplicativos. Quem foi lá conferir, olha, você que está trazendo informações, esse ato público foi pra poder chamar a atenção da sociedade, da prefeitura, em relação à regulamentação dos transportes por aplicativos. Quem foi lá conferir foi o Luiz Rodrigues, e a gente vai dizer pra ele, ele vai contar pra gente como é que foi essa história. Luiz? É isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui no Dom Pedro, exatamente na Avenida do Samba, aonde está tendo um encontro de taxistas, e eles irão realizar uma manifestação, né, em busca da regulamentação dos motoristas de aplicativo. Eu vou conversar aqui com um dos líderes desse movimento, que é o seu Marcelo Néder, que está representando também a OCB. Seu Marcelo, qual é o objetivo hoje de vocês estarem aqui? O objetivo da nossa categoria hoje aqui é solicitar das autoridades competentes, no caso a Prefeitura de Manaus e a SMTU, que regulamente o serviço de transporte pelo aplicativo, que hoje já tem mais de 25 mil motoristas cadastrados nos aplicativos, fazendo transporte na cidade de Manaus. Nós não somos contra os aplicativos, que fique claro, nós queremos um pé de igualdade. Hoje tem 4 mil táxis na cidade de Manaus, então a gente precisa que tenha o mesmo quantitativo, pelo menos pra essa categoria continuar sobrevivendo na cidade de Manaus. Agora a gente vai conversar aqui com o seu Maílson Gomes. Senhor Maílson, há muitos taxistas aqui neste momento, mas mais ou menos quantas cooperativas estão participando também dessa manifestação? Hoje nós temos pelo menos umas 5 cooperativas e algumas associações, pelo menos umas 3 associações, e ainda estão chegando pessoas, motoristas, macanudos, amigos nossos, e nós acreditamos sim que isso aqui só é o começo. É a primeira manifestação após as eleições. Então, nós queremos sim que seja feito justiça para a nossa categoria. Nós não somos contra os aplicativos, não. Nós sabemos que eles também querem ganhar o dinheiro deles, também querem sustentar a família deles. Não somos contra. Nós queremos que essas coisas sejam feitas em pé de igualdade, e não deslealdade, como está acontecendo. É desleal com a nossa categoria. Uma categoria centenária vai se acabar por causa da deslealdade? Ou será que nós vamos ter que baixar os preços do táxi para o valor que está o aplicativo? Vai acabar com a nossa frota, nossos carros? Não vamos ter condições de substituir os carros? E aí vamos ficar rodando com sucata? Aí o senhor Maílson, Márcia, lembrando que o sindicato já entrou em contato, em negociações, e segundo os taxistas também, já é quase 7 meses que eles estão nessa espera, nessa indefinição dessa negociação da prefeitura com o sindicato que representa os taxistas aqui em Manaus. Nós voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. O que eles querem é meio que um teto, né? Para que eles possam trabalhar com um número de motoristas de aplicativos mais ou menos equiparado com um dos taxistas. Para que não seja realmente um enxame, né? Um monte de motoristas de aplicativo e os taxistas acabam perdendo por número. Olha, a Casa Civil recebeu a comissão de taxistas e eles estão em reunião e até o momento nada foi definido, não teve ainda nenhum acordo, mas nesse momento a Casa Civil está em reunião com a comissão de taxistas e a gente espera que eles cheguem num consenso. 11 horas e 58 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem telespectador na linha do programa da comunidade, a gente vai para o centro da cidade acompanhar aí as informações. Aqui no Chicão, corta aqui para mim no Chicão. Vamos lá, telespectador, alô. Bom dia, Márcia. Bom dia, como é seu nome? O senhor Henrique. Como? É Henrique da Becânia. Henrique, melhora para mim, melhora para mim aqui o retorno. Henrique, tudo bom Henrique? Tudo bem, Márcia. O que você está trazendo para a gente aqui nesse dia de hoje? Eu, a minha denúncia é sobre a praça Simão Bolívar, a praça da Saudade, mais conhecida. Porque a partir das 19h, aqueles bares que se estendem as cadeiras até o meio da rua. Certo. Impedindo a passagem dos ônibus, das linhas. Aí do outro lado para os taxistas, mototaxistas, o júper, aí a passagem ali, Márcia, fica daquele jeito. O senhor mora ali no centro ou o senhor transita por lá só? Eu transito todos os dias. É o seu caminho? Caminho de casa, caminho de trabalho? Aí os motoristas... Isso. Certo. Aí os motoristas dos ônibus coletivos ficam batendo boca com as pessoas que estão nas mesas sentadas. E o chitaque cicha do outro lado, não quer tirar os carros dos ônibus passados. Nossa senhora, que confusão que está ali, hein? Ali tem uma fiscalização mesmo, para não colocar mesa na frente dos bares, né? É a mesma coisa que acontece ali pelo Eldorado. Muita gente reclama também, que às vezes... Não sei como é que está hoje, mas já ouvimos muitas reclamações ali do Eldorado, que as mesas ficam no meio da rua e atrapalham o tráfico de veículos. Henrique, sua denúncia está recebida, está anotada. A gente vai manter contato com o órgão fiscalizador para tentar entender como é que eles vão proceder agora, tá bom? Obrigado. Obrigada, Henrique, pela audiência e muito obrigada pelo contato hoje aqui, tá? Produção já pegou a ligação. São 12 horas em ponto. Você que acompanha aqui o nosso programa da comunidade, olha o que eu vou trazer para você, a notícia que eu vou trazer agora. Em meio a essa guerra de facções, um dos diretores da empresa, do ex-prefeito de Nova Iorque, o Rudolf Giuliani, desembarcou em Manaus para a terceira fase de implantação do programa Guardian, que vai custar aos cofres amazonenses 5 milhões de reais. Quem acompanhou tudo isso e vai trazer os detalhes para a gente foi o Márcio Azevedo. Márcio? As reuniões começaram hoje na sede do Centro Integrado de Comando e Controle. Além da Cúpula da Segurança Pública do Amazonas, participaram representantes da Polícia Federal e Exército. E a última fase, que é a parte de fronteiras, eles estarão a partir de amanhã viajando para três municípios do interior do Estado, municípios que nós sabemos que têm problemas na questão do tráfico de drogas, para fazer uma avaliação em loco e também começar a fase de diagnóstico. Eu acredito que até o dia 15, dia 20 de dezembro, essa última fase já está concluída. Nós vamos ter todos os relatórios prontos para serem entregues para a equipe de transição para o novo governo. A vinda do representante de Rudolf Giuliani a Manaus coincidiu com a guerra de facções que terminou com o tiroteio no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, nesse domingo. Questionado se os 5 milhões que serão pagos à consultoria internacional não poderiam ser melhor investidos para evitar ações como as de ontem, veja o que disse Walter Cruz. Nós temos que monitorar essas facções, saber que eles estão dando ordens, não é isso? A questão do treinamento, treinar cada vez mais os nossos policiais e, por último, a questão da tecnologia. Ou seja, nós temos que aplicar ferramentas de tecnologia para que nós possamos filtrar isso e evitar que isso aconteça. O projeto Guardia, contratado pelo governo Amazonino Mendes, não deve ser continuado pelo atual governo. Pelo menos foi o que disse o governador eleito na época da campanha. Desse modo, os mais de um milhão de reais já pagos à equipe do ex-prefeito de Nova York devem ser jogados fora. Não, e tem que ver o contrato, porque se ele estiver dizendo lá que com toda certeza ele deve se garantir nesse momento de transição, sabendo que aqui no Amazonas era o último ano ou não do governador Amazonino Mendes, ele deve ter amarrado o contrato de um jeito que a gente tenha que pagar a multa ou que saque nós tenhamos que pagar todos os 5 milhões para ele. Tudo isso tem que ser avaliado. Então, pegou uma bomba desse tamanho, dessa magnitude, porque 5 milhões não é uma bomba pequena não, é uma bomba enorme para jogar nos peitos do governador eleito Wilson Lima. E a gente está vendo aí, monitorar a fronteira, quem monitora a fronteira é a Polícia Federal, né? É a Polícia Federal que monitora. O que tem que fazer é trazer mais policial federal, trazer mais condições para que essa fronteira seja monitorada com armamento adequado, armamento equiparado ao do traficante, porque o traficante anda com metralhadora, enquanto que o pobre do policial está com PT .40, né? Que a gente vê isso aqui todos os dias, aqui na briga de facção, que tem inclusive aqui na capital, nas ruas da capital, como o Márcio Azevedo relembrou o caso lá do Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Então, o que tem que fazer é dar condições para a Polícia Federal, fazer esse monitoramento. Não é ninguém que tem que vir de fora fazer esse monitoramento, ou dizer como é que tem que ser feito esse monitoramento, é a polícia daqui do Amazonas. Melhorar salário do policial, melhorar salário de investigador, melhorar salário da polícia civil, dar a ele recursos e situações que ele possa combater o tráfico de drogas em situação de igualdade. Porque o grande problema do traficante, para a gente, é que nós estamos numa situação de desigualdade. Porque o traficante não tem legislação para proibir de atirar, não tem legislação para proibir armamento e tudo isso não. E a gente tem. Olha, vamos trazer a informação para você, são 12 horas e 4 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, muito obrigada e se liga com a gente também pelas nossas redes sociais, que a gente está ligado com você, tá? Não esquece que o nosso WhatsApp está aqui, recebendo suas mensagens, suas fotos e tudo isso. Olha só o que eu vou trazer para você agora, transporte público. O ônibus quebrou na Avenida Brasil e causou uma confusão danada no trânsito. O motivo teria sido a falta de manutenção. Quem foi lá conferir, traz os detalhes para a gente agora aqui na tela, foi o Luiz Rodrigues. Luiz, conta para a gente essa história. É isso mesmo, Márcia, mais um caso de um ônibus quebrado aqui em Manaus. Dessa vez, aqui na Avenida Brasil, o ônibus da linha 121 estava lotado. Segundo testemunhas aqui, foi por volta de 7 horas, o ônibus lotado, não aguentou. A falta de manutenção não suportou o peso de tantos passageiros no ônibus e acabou quebrando. Uma das rodas acabou quebrando, quebrando mesmo. Mostra aqui, Rui. Quebrando mesmo. A falta de manutenção no transporte público aqui em Manaus, olha o que acontece. Aí o trabalhador, o estudante, que tem que chegar no horário, ou no trabalho, ou na universidade, ou no colégio, ficou como? Ficou aqui esperando, aguardando outro ônibus. Para você ver o transtorno, Márcia, para você ver o transtorno que está sendo causado, olha só. Está estreita a pista aqui, quando vem passar outro ônibus, olha aqui, Rui, mostra aqui. Está passando outro ônibus e vários carros, está muito estreita aqui a Avenida. Olha a distância que está para o outro ônibus. Olha só a distância que fica para o outro ônibus. Os motoristas aí tentando aí, tem que mostrar que não comprou a carteira mesmo, porque está difícil passar aqui pelo local. Mais cedo estava totalmente congestionada a Avenida Brasil, mas agora até melhorou o trânsito, porque os agentes de trânsito estão aqui no local. O agente de trânsito já está ali, tem um aqui nesse lado da rua e tem o outro lá no outro lado. O motorista e o cobrador não quiseram se identificar, até porque mesmo, para tomar um pouco de cuidado aí, para que eles não possam perder o emprego deles aí, por falarem aí da situação, da realidade do transporte público em Manaus. Então é isso, Márcia. Toda vez que quebra um ônibus, quem sofre não é somente o motorista nem o cobrador, mas são as pessoas que utilizam o transporte público, que está sim em falta de manutenção aqui em Manaus. Nós voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. Lembrando que teve paralisação na semana passada dos motoristas, dos rodoviários, já reclamando salário, já reclamando atraso de salário, atraso de décimo terceiro. Olha o perigo que a gente vê, aquilo que a gente sempre vem batendo aqui, bate a questão da manutenção, bate a questão dos salários e bate a questão dos direitos trabalhistas dos motoristas. Um acabou de ligar para cá, dizendo que não recebeu vale, não recebeu. Então a gente se questiona, e aí, como é que está o nosso transporte coletivo? Está bem? Está ok? Está nada. Está todo destruído. Olha, para ter uma ideia, nós mantivemos contato com a São Pedro, com a Transporte São Pedro, e não tinha ninguém, todo mundo tinha saído para o almoço. Não tem assessoria à empresa São Pedro, não tem assessoria, saiu todo mundo para o almoço, a gente não sabe se quer se esse ônibus já foi retirado lá do local. E tem outra situação pior. A gente está vendo o Luiz Rodrigues aqui, preservando os motoristas, preservando para não ouvir, porque sabe que o motorista quando pega o microfone fica doido, porque tem tanta coisa para reclamar, que acaba falando, e a forma que o empregador tem, em vez de consertar os ônibus, garantir os direitos trabalhistas para os rodoviários, e dar a eles condições de trabalho, demite quem está reclamando. Não pode falar não, não pode reclamar, tem que aguentar calado, não pode falar não. Tem um vídeo que o diretor circulou hoje no nosso WhatsApp, que o Ivan colocou hoje aqui no nosso grupo do programa da comunidade, de um motorista tendo que fazer chupeta no ônibus, não é não? É, está colocando gasolina, mas ele teve que... Ah, está fazendo bateria? Está botando diesel, está dizendo que a chupeta é na bateria. O pessoal está dizendo, a pessoa não sabe nem o que é que está fazendo, gente. O diretor chega e abriu o olho na minha direção. Prego de diesel. O ônibus ficou no prego. Olha aí, olha só a situação do motorista, minha gente. Isso aí, ele foi flagrado, obviamente, alguém pegou a imagem. Eu não sei se ele teve que comprar esse diesel para poder sair ali do lugar, ou se foi alguém que socorreu da Global, né? Mas olha só, uma garrafa PET ali, de cabeça para baixo, fazendo a... Colocando o combustível no meio da rua. Isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente aqui não reclama só a situação do prego de combustível. A gente reclama o perigo. Se passa alguém e joga um cigarro, se alguém acende aí alguma faísca, alguma coisa, acaba causando o maior acidente do mundo com essas pessoas envolvidas. Então, essa é a situação do nosso transporte coletivo. O que é isso, minha gente? O que é isso, né? Global Green. Está aí a Global Green. Está aí o motorista tentando salvar o carro para poder levar o carro de volta para a garagem. Em resposta ao nosso questionamento, hoje pela manhã, o ônibus da linha 624 não foi abastecido ao sair da garagem. E até o momento, eles não sabem o motivo do não abastecimento do veículo. Mas a empresa vai investigar o ônibus e vai saber aí por que aconteceu isso, dele sair da garagem sem a gasolina. Sem o diesel, né? O que importa é que ele voltou para a garagem, foi abastecido e está rodando normalmente. Só falta me dizer... Só falta me dizer... Olha, notícia que a redação acabou de me passar aqui, que os motoristas, os rodoviários, nesse momento, estão em assembleia para discutir uma possível paralisação. Nós acabamos de receber aqui a ligação de um motorista que disse que já não recebeu o vale dele. E não se sabe se vai receber o 13º atrasado. Não tem condições de trafegabilidade com o veículo. E a gente sabe que é o motorista que é responsável pela manutenção do carro. Ah, Márcia, ele vai ter que consertar o carro? Não, eu estou dizendo que ele é o responsável para saber se o óleo está em dia, se o pneu não está careca, se tem gasolina no tanque, se tem gasolina ou diesel no caso aqui, né? Combustível. Se tem combustível no tanque, é o motorista que é responsável. Só que se o motorista abrir a boca de manhã para sair com o carro da garagem e disser assim, olha, estou sem combustível, gente, eu não vou sair não. E aí, como é que fica? Sai assim mesmo? Dá para chegar bem ali e pegar pelo menos 10 passageiros? Não, minha gente. Tem que entender isso aí. Tem que trazer a responsabilidade, chamar a responsabilidade dos empresários. É aquela história que eu sempre digo. Não dá conta do negócio, sai do negócio. Sai da empresa. Fecha as portas. O que não pode é você contratar pessoal e não pagar os direitos trabalhistas. Não é assim que se faz, né? 12 horas e 11 minutos. Corta aqui para mim, Nusticão. Calma. Corta aqui para mim, Nusticão. Tem prêmio aqui no programa da comunidade? Só tem para você que está aí do outro lado. Agora vem comigo aqui, Tony. Nós temos uma super premiação lá da importadora 3 Elefantes. Hoje é terça-feira. Liga para a gente para ganhar um super kit preparado com o maior carinho pela Jeane. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Para participar agora, a premiada é 3307-3950. Não é WhatsApp, não é 51 e não é o 52. É 3950. Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai, mas volta já já. Não sai daí, não. E aí E aí E aí E aí